Olá meu povo estamos de volta com Cyberknight 2 Então a gente fez umas viagens ai pelo espaço Encontramos a mãe da Kiri no planeta dela Visitamos ai em um lugar que eles criam tipo chocobus E agora estamos em Marte onde falaram que está ai a nossa velha nave a swordfish Então vamos cair fora Será que eu posso ir com o nosso robô? Acho melhor né porque a gente vai fazer um ataque Boa sorte Olha o cara mudou ai O cara do hangar era um cara de boné antes Marte Ah eles são mais rápidos que eram no outro jogo A gente pode apertar o B para correr Eita Codenome desafiante Titã 1 Aviso armas especiais são inefetivas em condições de vácuo São inchadas Eu não sei Hum Dependido Portanto Ele quase correu Dom Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que eu to enfrentando ah que legal eles tem um rex também deveria ter colocado auto-engage e eu vou colocar daí por isso tem que deixar auto-engage porque ele mesmo sabe o que tem que fazer que legal essa porta esta fechada Tchau, tchau. Tchau. As duas estão fechadas. Os outros ganham mais experiência. Tchau. Sempre os outros ganham mais experiência. Essa aqui está fechada. Aquelas ali estão fechadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aviso, aviso, níveis de dano crítico, por favor retirar, acho que é porque a gente está com, nossa eu fico, nossa eu tenho esse negócio que eu olho para uma palavra e entendo outra palavra em vez da palavra que está escrita No caso aqui eu estou vendo o escape duas vezes, só que um é engage e outro escape, cara eles foram muito mal na escolha das palavras nessa tradução Titã era, quem que está usando, acho que é o, só que não nem dá tempo dele atacar O Klein O Klein Acho que sim O Klein O Klein Ok jogo das portinhas, a gente vê qual portinha está abrindo Nossa os três usam o Winner é o robô da Kitty Até que faz sentido né, porque se eles são da terra, os robôs, as armaduras, será que eles usam? São iguais os da terra Eu acho que tem que encontrar salas, se eles não usam SAURUS Eu acho que tem que encontrar... A roupa de Cassandra Como? A roupa de Cassandra Ii Deu 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 Tchau, tchau. Quanto era aquele especial de experiência para aumentar de nível? Deixa eu ver... Nossa, 100? Caramba, eles precisam bem menos no que não entra... O negócio de se transformar em uma guerra civil... Ah, esse aqui a gente pode atirar de perto... O que eu quero um saco no primeiro é que se tivesse com uma arma de longa alcance não podia ser atirado de perto... Até que enfim... E aí, chefão? Smart... Legal... Ah, eu não posso colocar automático? Que bosta... Eu vou ter que cagar sozinho... Ai, controle de merda... Vou ter que fazer a cagada sozinho... Então vamos lá... Cara, eles colocaram Outfit... Outfit seria uma coisa tipo roupa ou vestimenta... Só que... É as armas... Ah, vamos tentar aí o que a gente tem mesmo... A gente usa o Buster não para eles chegarem perto... Por所以... Usa isso, ok? Uns nos nossosmpônicos... É um... Ah... Tons... Desculpa... Es voices... Parece que... Tinha nenhuma coisa de valênciaão na venda... Ei, gente... Um... OnceDisihat... O que tu Chairos Nacional Vault, de São Milliambizador... Um... E aí... Ah... Tu... Telles... Tela... 오... O que é scan? Scanear? Mas só dá para escanear a gente? Eu acho que é só essa copia do carro. Tchau, tchau. Não entendo. O que quer dizer as tradução aqui? O que quer dizer as tradução aqui? Vamos ver uma coisa. Nossa, eu estou no nível 10. Ah, socorro, eu não sou soldado, eu sou um mecânico. Havia uma nave aqui antes, certo? Onde ela foi? O Swordfish é a nave que fez o núcleo da Galáxia e voltou, certo? Foi levada para fora do mundo em algum lugar, presumamente para um estudo intensivo. Nunca me falaram onde ia. Ah, demorou demais. O que aconteceu com o computador aborto, o Mika? Foi removido. Nenhum pedaço ruim de hardware, aquilo. Nada mal, eu acho. Eu acho que seria apropriado o uso em alguma base. O maldito da federação, eles esconderam o Mika e a Swordfish de nós. Não se preocupe, pegaremos ela mais cedo ou mais tarde. Teremos que nos retirar para hoje. Ah, que legal, pelo menos eu posso sair e a gente sai rápido. Mas e aí, a gente vai para onde agora? Bem-vindo de volta, obrigado por trabalhar. Bem-vindo de nível 2, combate skill 1. Ah, todos eles ganham experiência agora. Então acho que o melhor é a gente voltar lá para o... Lund, então eu quero a Negena de volta. Eu só coloquei o... Kiri... Foi com a Negena que a gente encerrou... Foi com a Negena que a gente encerrou o último jogo. A gente tem que voltar lá para a base do Zebeld. Talvez eles tenham uma... Uma ideia de onde a gente possa ir. E aí... 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 A CIDADE NO BRASIL Pô, esse foi o nosso episódio de Cyberknights 2 de hoje, então vimos a base de Marte, e apesar de a gente ter bastante batalha, só tinha um, vamos dizer assim, que só tinha um, entre aspas, um mecânico lá. Ele falou que separaram a Mika da Swordfish e mandaram um pra cada canto, e agora a gente tá meio sem saber onde é que eles possam ter levado eles, a Mika talvez esteja numa base, e a Swordfish foi levada pra mais estudos. Mas, a gente vai ver aí com os rebeldes se eles sabem alguma coisa no próximo episódio, até porque eu lembro que tinha um que falou que se descobrisse mais algumas coisas ele falaria depois. Mas, no próximo episódio, então até lá, tudo de bom, e fui!